Mas vamos supor que eu estabeleci ali os meus criativos, se eu assinei a minha campanha, organizei os conjuntos. Como é que você faz para definir o orçamento dessas campanhas? Porque a gente vê muita gente perguntando isso. Como é que eu faço para botar dinheiro? É só eu botar lá? Ah, não, tem de botar o mínimo? Então, como é que é o seu processo de saber, cara, é isso que é o valor adequado para esse tipo de anúncio ou para aquele tipo de produto? Legal, cara, essa pergunta é uma das que eu mais recebo. Quanto eu invisto? Nossa, acho que é a campanha. E aí eu vou falar uma frase que se a galera assimilar, só essa frase muda o jogo. Vai por mim. Não, eu já estou pronto, eu carregalei os olhos, né? Especialmente para a Perpetua, tá? Também vale para lançamento, mas especialmente para a Perpetua. O maior inimigo do resultado no Perpetua é o baixo investimento. E essa frase não é para desanimar o cara que tem pouco dinheiro para investir. Não, é para ele ter consciência de que o que ele ganha, ele precisa reinvestir. O primeiro passo para quem quer ter resultado com tráfego pago é tudo que ele ganha, ele reinvestir para aumentar o investimento. É infinitamente mais fácil eu gerar resultado para um Perpetuo, investindo, por exemplo, R$1.000 por dia do que investindo R$50 por dia. É muito mais difícil ter resultado com R$50 por dia. Então vamos supor que a pessoa vai lá e investe R$50 por dia. Se ela faturou R$75, ela tem a obrigação de pegar e passar para R$75 por dia. Se voltou R$100, vai para R$100. E você vai subindo o investimento. Você me perguntou quanto ela tem que investir. Ela tem que investir o que ela pode investir, desde que se ela perder ela não vai morrer de fome. Não vai causar uma tragédia na vida dela. Porque o investimento em tráfego não é um investimento day trade, não é nada disso, mas é um investimento que você pode perder. Não é ciência exata, especialmente para o iniciante. Então ele tem que investir o que é possível investir, só que ele precisa subir do investimento dele. E o que eu mais vejo é a pessoa que investe R$50 por dia durante seis meses seguidos. Ela não sai do lugar. e aí ela não entende por que ela não consegue escalar. Cara, você tem que subir o seu investimento. O primeiro trabalho, eu falo de perpétuo assim, o primeiro trabalho do cara que quer começar a fazer perpétuo, o tráfego para perpétuo, é ganhar o dinheiro para subir o investimento. Ah, quanto? Tenta pelo menos bater uns R$200 por dia. Porque menos que isso, quando você investe, por exemplo, R$30 por dia, é muito difícil testar coisas. Demora muito para você ter resultados que te permitam saber se aquela estratégia ou se aquele criativo está funcionando ou não. Porque são menos pessoas chegando. É. Menos dados, né? Você imagina só, um ticket para um perpétuo de R$297. Vamos supor que o produto que a pessoa está vendendo custa R$300. Normalmente, quando custa R$300, a gente tenta estabelecer um CPA, que é o quê? Custo por aquisição. Quanto eu vou gastar para conseguir um cliente? Razoável, de R$150. Para ela ter um ROI, retorno do investimento, de R$2. Então, eu sei que, para cada criativo, se eu conseguir vender a cada R$150 gastos, está legal. Se eu invisto R$20 por dia, quantos dias eu levo para gastar R$150? Nossa, é verdade. E aí, você vai ficar aqueles dias todos esperando para ver, analisar as suas métricas de forma certa. Porque não dá para analisar nada com R$20 gastos. Não dá. É muito pouco. Entende? Então, toda vez que alguém está investindo baixo, ela tem que ter a consciência de que o que ela ganha tem que voltar para o tráfego. Ela tem que entender que ela tem que subir o investimento para ela poder testar mais rápido, validar as estratégias, validar criativos, validar públicos. Esse é o caminho. Mas será que a galera não vai mais, não investe mais por falta de conhecimento ou será que é por medo? As duas coisas, né? Eu digo que a falta de conhecimento leva ao medo. Justo. Faz todo sentido. Você, quando não sabe o que está fazendo, tudo parece arriscado demais, né? O que vai acontecer se eu dobrar o investimento? E aí, a falta de conhecimento realmente pode levar ao desastre da sua estratégia. Se você pegar e dobrar o investimento do seu conjunto de anúncios, vai dar ruim. Não pode dobrar investimento de conjunto de anúncios, porque você reinicia a inteligência dele. Então, a falta de conhecimento, nesse caso, até ajuda ao cara não fazer uma besteira. Então, assim, a pessoa precisa estudar. Eu sempre falo que a gente vive, Carol e Marcelo, uma era que nenhuma das gerações vivas viveu. Nunca teve uma oportunidade tão clara como digital. As nossas gerações, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, não viveram. O Brasil hoje fabrica milionários em lotes que vieram do digital. Garotos de 15, 16 anos que fizeram 10 milhões em um ano. Quando teve essa oportunidade? Não teve. Na história recente, não teve. Então, você precisa se preparar. Agarrar isso. Você quer viver do digital? Cara, agarra isso. Estuda de verdade. Encontre um mentor que possa te guiar nesse processo. Porque tudo é mais difícil sozinho. A falta do conhecimento leva ao medo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma